Olha só isso, gente. O homem tenta agarrar um tubarão aí e perde o dedo da mão. Ai, cara, olha só isso. Meu Deus do céu, gente. Vocês estão conferindo aí nas imagens. Olha só o que o cara tentou fazer, gente. Tentou pegar aí o tubarão, né? Pegar, ah, vou pegar esse tubarãozinho aqui, muito bonitinho. O tubarão mordeu a mão dele, arrancou o dedo, gente. O cara ficou sem o dedo, ele perdeu o dedo, né? Agora ele só tem nove dedos aí nas mãos. É, não saiu barato essa brincadeira aí, né, gente? Poxa, poderia ter pensado melhor antes de pegar esse peixe, né, gente? Brincadeira. Nossa, eu imagino a dor desse cara. Se você ainda não é inscrito aqui no Bafafá News, já se inscreva pra ficar por dentro de todas as notícias. E deixa seu like no vídeo também pra me ajudar. Muito obrigado, até a próxima.